Música Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal cumpriu nesta segunda-feira em Itu mandados de busca e apreensão a suspeitos de integrar uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, o PCC. A ação foi realizada em vários pontos da cidade. O trabalho dos policiais começou cedo, por volta das 5 da manhã, e pegou muita gente de surpresa. Nessa casa, por exemplo, o portão teve que ser arrombado. Doze viaturas se dividiram e estiveram nos bairros São Judas, Jardim Vitória, Vila Progresso, Vila da Paz, Jardim das Rosas e Santa Tereza. Até o fechamento da matéria, uma fonte ligada à Polícia Civil informou que foram detidas oito pessoas, entre elas duas mulheres, além da apreensão de drogas e armas. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Itu e permanecem à disposição da Justiça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto